O que não pode faltar na sua ceia de Natal? O peru é um dos preferidos de todos. No quadro culinária de hoje, nós vamos te ensinar uma receita tradicional de peru. Pegue aí o seu caderno de receitas e a caneta e anote todos os ingredientes. Peru Assado 400 ml de laranja, sal, alho e sazon a gosto. A farofa já pronta, agora vamos recheá-lo. Os ingredientes aqui já foram misturados na panela, todos aqueles ingredientes que a gente passou. A gente colocou tudo junto na panela, misturou e ficou essa linda farofa. Depois, logo após recheá-lo, é só ir no forno, receita simples. Aí já tem aqui um certo para cruzar as pernas dele. Prontinho, já está recheado. Após o peru recheado, vamos colocar no forno por uma hora e meia no fogo médio. Essa é a nossa receita de hoje, peru assado. E desde já agradecemos a todos os telespectadores um feliz Natal e um próspero ano novo.